A Polícia Civil, através da 35ª Delegacia, vinha investigando um grupo criminoso responsável pela prática de diversos roubos e furtos em Sobradinho 2. Entre os roubos praticados pelos infratores, destaca-se o roubo que vitimou um vigia de uma UBS em Sobradinho 2. Durante as obras da UBS, uma dupla de assaltantes teria entrado em luta corporal com o vigia do local, o qual reagiu ao roubo e acabou gravemente lesionado. Durante um outro roubo, os assaltantes ligaram para uma pizzaria, passando-se por clientes, e atraíram o entregador para o local onde pretendiam praticar o assalto, tendo rendido o motoboy e subtraído seus pertences. Os mesmos criminosos invadiram um lava-jato no horário da noite e de lá subtraíram vários objetos, incluindo instrumentos de trabalho do empreendedor. As investigações policiais identificaram o trio criminoso, o qual vinha levando insegurança à população de Sobradinho 2. A justiça decretou a prisão dos mesmos, cabendo à 35ª DP sua captura. Todos os presos possuem vasta ficha criminal e, se condenados, podem pegar até 12 anos de prisão.